Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. O assunto hoje é essa belezinha, Dendobrio Ibiqui ou Ibiqui, como preferem, né? Como preferirem. Eu prefiro Ibiqui, então eu vou falar Ibiqui, tá bom gente? Se tá errado e certo, eu não sei. Então, eu comprei ele no dia 12 de março de 2022, já vou falando pra não reparar as mãos que eu quebrei coisas aqui, tá suja. Então, gente, eu percebi que ele não tá lá muito bem, apesar de tá bem. Olha só como são as coisas. Ele tá soltando, ó, um brotinho, deixa eu ver se eu vou conseguir focar. Acho que sim, ó, um brotinho aqui e outro, tinha outro, pronto. Deixa eu ver onde é, gente, pra eu mostrar pra vocês. Ou não tem outro? Ah, tem outro aqui, ó. Bem-vindinho, começando a pontar. Então, eu comprei ele no dia 12 de março, gente. Aí aqui tinha folhas, né? E tinha flores, claro. É um Dendobrio difícil de achar e quando a a gente acha é bem caro e eu paguei ele muito baratinho lá na Ortoquiflora. Quer dizer, baratinho não, né? 40 reais não é baratinho, né, gente? Mas, assim, em vista do que eu vi em outros lugares, ele foi em conta. Então, eu não replantei ele. Eu só peguei, botei uma pedrinha de carvão aqui e um pouquinho de bocacho depois que eu comprei o bocacho aqui. Eu acho, inclusive, que ele brotou foi por causa do bocacho ou porque tá na época mesmo, eu não sei. Depois eu vou querer falar uma coisa sobre o bocacho com vocês. Então, aí eu comprei ele no dia 22, dia 12 de março, março. Mas, dentro dele, agora que eu fui mexer, ele tá aqui, ó, desde... Deixa eu ver se tá focando. Não tá focando. Peraí. Bom, enfim, ele tá aqui desde o dia 7 de julho de 2019. Ele tá há três anos aqui dentro. Então, assim, gente, como ele vai brotar agora, vai ser uma época perfeita porque vai soltar raízes e eu pesquisei muito, gente. Pesquisei muito e ele é um dendobro que gosta de umidade, sem encharcamento. Por isso que esse vaso de barro que ele veio não é o ideal. É o meu tipo de cultivo preferido, mas não é o ideal pelo que eu pesquisei. E eu queria botar em tronco, mas eu não vi nenhum vídeo com ele sem tronco, gente. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá na Maravilhas do Lá, um lugar que tem aqui dentro, aqui perto, e comprei esse vasinho. Já furei ele todo, ó, de plástico. Ele é pequenininho, né? Ó, custou bem baratinho, ó. R$ 2,49. E vou fazer um replante, gente. Vou replantar ele aqui, ó. O que que eu preparei aqui? Caquinho de telha, que eu quebrei agora. Carvão, eu quebrei bem pequenininho, ó, bem pequenininho. E argila escondida e esfagno, que eu vou usar. Eu vou fazer um mix de tudo, vou desenvazar e já volto. Então, gente, ele tava assim. Essa pedrinha de carvão eu coloquei e essa também eu coloquei. Ele tava só com esfagno. Então, eu vou fazer uma boa limpeza e já volto. Gente, ó, tirei o máximo, quebrei um broto, como sempre, né? Não seria eu, como eu sempre digo pra vocês, aqui, ó, vou passar canela e vou replantar e já volto. Gente, pensa numa pessoa chateada. Sou eu. Tô bastante chateada, mas fazer o quê? É assim mesmo. Então, ó, eu vou botar carvão, argila, caco de telha. Só um minuto. Voltei, gente, fui consertar uma coisa que eu tinha feito errado, ó. Eu botei um pouco de isopor e esfagno desfiado no fundo. Agora eu vou botar ele com o brotinho que tá nascendo virado pra frente, aqui. Achei. Vou botar aqui. E agora sim eu vou completar com os outros. Porque senão eu ia gastar muito sobre o extrato. Vou deixar aqui que ele vai crescer pra cá, né? Botar um pouquinho de esfagno aqui. Próximo das raízes. Essas daqui eu vou deixar pra fora porque elas estavam pra fora. Então, elas não... Se botar na umidade, elas morrem. Então, gente, voltei. Replante pronto. Eu botei um pouquinho de esfagno por cima. E passei um palito aqui. E o brotinho tá aqui. Tô tão chateada, gente, que eu quebrei o broto. Mas, gente, é impressionante como eu sou desastrada. E, gente, deixa eu aproveitar e falar com vocês uma coisa do que eu tô achando do bocache, né? É assim. Tem um ponto negativo e tem um ponto positivo. Um negativo que, no meu caso, apesar de eu botar esfagno, alguns naquele negocinho de botar aquele porta-adubo, dá mosquitinho. Isso é fato. No meu cultivo, tá? Agora, o ponto positivo, que eu acho que vale muito a pena, é... Gente, nunca mais eu tive conchonilhas. Desde que eu comecei a usar o bocache, eu não tive mais conchonilha nas minhas plantas. Então, acho que isso é um ponto bastante positivo. E é isso. Vou colocar aqui. Vou. Mas, vou dar um jeito de ele não ficar... A amostra é visível de jeito nenhum. Talvez uma trouxinha. Não sei o que eu vou fazer. Sei que tem um ponto negativo, que são os mosquitinhos, que no meu caso, tá acontecendo. Mas, o ponto positivo são as conchonilhas que sumiram. Então, é isso, gente. O vídeo ficou meio longo. Já vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima.